Vamos ler o 12 Querendo o aperfeiçoamento dos santos Para a obra do ministério Para a edificação do corpo de Cristo Até que todos cheguemos A unidade da fé e ao conhecimento Do Filho de Deus Avarão perfeito A medida Da estatura Completa De Deus Olha só Varão Perfeito A medida Da estatura completa de Cristo O que quer dizer? Com a perfeição Com a proximidade Com a aparência Do Senhor Jesus Cristo Um varão Segundo o coração de Deus Ele tem a aparência Do Senhor Jesus Cristo Este varão Ele tem fé Este varão Ele é conduzido Ele tem direção Ele tem norte Ele sabe onde pisa Onde está indo Ele tem Cristo na sua vida Cristo reflete Cristo reflete no seu olhar Cristo reflete nas suas palavras Cristo reflete nas suas atitudes Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Isto é bem claro Isto é bem claro Isto é bem claro Esta palavra A maturidade espiritual Ela nos leva A semelhança Do Senhor Jesus Cristo Não tem como A pessoa não ora Não busca Não faz nada Para trabalhar Para trabalhar Está sempre envolvido Para correr Para um lado Está sempre envolvido Não estou falando Que não devo Trabalhar Porque é fácil A gente Quando Pega Neste momento De Até dizer De assumir Que não tem tempo Para as coisas De Deus Tempos 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 Que dizem Que não dá Para nada Mas Começa A ser conduzido Pelo Espírito Santo De Deus Começa Você vai ver O que vai acontecer Na tua vida É questão De ordem É questão De organização É questão De parar E dizer Se eu errei Eu vou recomeçar Mas agora Eu quero recomeçar Certo Eu quero fazer Aquilo que é certo Aleluia Aí o versículo 14 Diz assim Para que nós Não fechamos Mais meninos Inconstantes Levados Por toda a roda De vento De doutrina Perincando Dos homens Que com astúcia Enganam Fraudulosamente É um homem Firme É um homem Que sabe Que serve Ter objetivos É um homem Que sabe Onde está pisando Para onde está indo É um homem Segundo o coração De Deus Aleluia Tem firmeza Espiritual Oh glória a Deus Mas não é Condominido E constante Oh glória a Deus Olha Não tinha Pastor Como chegar aqui E falar uma palavra Não chegou a sair pulando Não tem como A palavra tem que começar Por aqui Aleluia Deus Aleluia O efeito De Pular O efeito De manifestar Alguma Presença De Deus Isso daí é algo Sequencial Ao que Deus Já começou a fazer Na sua vida Eu não posso começar De trás Para frente Eu começo Tudo sério Depois Acontece Depois eu dou Glória a Deus Mas com muita vontade Eu dou uma Arrasada De línguas estranhas Mas com muita vontade Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ele é maravilhoso Ele é tremendo Aleluia Glória a Deus O Senhor está preocupado Com a maturidade Militual Vamos abrir aqui Hebreus Hebreus Capítulo 5 Hebreus 5 Acompanhe A letra bíblia Ou nos celulares 5 5 5 5 5 5 Olha aquilo que diz Aqui A palavra Do Senhor Porque Devendo já ser mestres Pelo tempo Vírgula Ou seja Já deveria ser mestres Pelo tempo Que você está na igreja Porque Devendo ser mestres Pelo tempo Ainda necessitais Que se vos tornem a ensinar Quais sejam os primeiros rudimentos Das palavras de Deus E vos havéis feito Tales que necessitais De leite E não de sólido O mantimento Porque Pelo tempo Que já era Para ser mestre Continuou Estaminado Parado No tempo Hei O Senhor Quer que você Acorde É hoje O Senhor Quer uma atitude Sua É hoje O Senhor Quer que você Se levante É hoje Aleluia Chega De leitinho Se já era Para estar com medo Aquilo que é sólido Precisa ainda Estar falando Verbar Aleluia Precisa ainda Estar falando Do comecinho Das escrituras Mostrar Oi irmão Eu não aceito isso Quando um cliente velho De casa Ai eu tenho uma vontade De parar Eu não aguento Ô meu Deus Tenha misericórdia Não é tempo Para isso Eu venho aqui Para vos falar Pelo Espírito De Deus Seja um homem Segundo o coração De Deus Um homem Segundo o coração De Deus Ele não dá trabalho Para a família Não dá trabalho Para a igreja Ele não dá trabalho Para o pastor Porque ele é segundo Porque ele é segundo O coração de Deus Não dá trabalho Para a sociedade É Não dá trabalho Você já imaginou O crente dando trabalho Para a sociedade Meu Deus O crente teve que levar Apanhado por isso O crente teve que É Correr Se esconder Se esconder Oh meu Deus É tipo Da igreja do Senhor Se preparar Crescer Crescer É urgente Esse homem Segundo o coração Do Senhor Jesus É urgente Olha Versículo de número 13 Porque qualquer Que ainda se alimenta De leite Não está experimentado Na palavra Ou seja Não conhece a palavra Porque é menino O versículo A Bíblia que está dizendo Porque é menino Mas o mantimento Sólido É para os Perfeitos Aleluia É irmão O mantimento Sólido Está preparado? Está preparado Irmão? Aleluia Está preparado Para o que há De vir Sobre a tua vida? Tem mantimento Sólido Aí? Tem presença De Deus? Tem Jesus Cristo? Oh, glória a Deus Mas o mantimento Sólido É para os Perfeitos Os quais Em razão Do costume Terem sentidos Exercitados Oh, glória a Deus Sabe o que é Exercitar? Mas qual que é Exercitar? O corpo? Não O joelho dele Tem até calo Tem calo Tem o teu joelho Aí? Meu tem É, tem até calo Aqui, ó O bichinho aqui é grosso Sempre a minha mulher Fala, eu vou passar Uma formatinha aí Para a vizinha É grosso Tem calo aí No joelho? Oh, aleluia Glória a Deus Glória Na quinta-feira Agora eu falei Para a igreja Tem um monte de gente Querendo um cura Libertação Aí, vamos caminhar Mas não lembra De Deus Sabe o que Jesus fez comigo Esses dias? Porque eu fui diagnosticado Há um tempo atrás Com uma diabetes Terrível O médico falou Olha, essa diabetes Está consumindo até os teus ossos Falou para mim Eu falei Meu Deus Tenho misericórdia E eu comecei a fazer Campanhas no monte E comecei a orar a Deus E comecei a caminhar também E até nas caminhadas Eu falava com Deus Sabe o que Jesus fez comigo Esses dias? Quinos dias atrás O médico disse assim Você não tem diabetes Jamais teve Meu Deus Meu Deus Eu falei assim Graças a Deus É verdade, claro Olha aqui Os exames aqui Olha só a hemoglobina Tudo Eu falei É Jesus Jesus Me curou Da diabetes É depois de Jesus Mas isso Eu digo Crente que até caminhar Mas também Nos pede Jesus Nos pede Jesus Nos pede Jesus Aleluia Porque depois O teu testemunho É assim Viva Eu fui curado Porque eu acabei Tanto fui para a academia Agora estou curado E Jesus ficou ótimo Olha o que é Jesus No teu testemunho Olha que está a presença De Deus No meu testemunho No testemunho do crente Tem Jesus Em primeiro lugar Foi Jesus Que me curou Foi Jesus Que me salvou Foi Jesus Que me lavou Me reviv Foi Jesus O Senhor O Senhor Jesus Está Urgente Preocupado Urgente Com crentes Isso é para agora Que queiram crescer Na presença De Deus E o seu glória Aleluia Reflexo Daquilo que Deus Já está fazendo Na sua vida Aleluia E nós vemos De casa para casa Cheio da presença Do Senhor Aleluia Porque a igreja Às vezes alguém Confunde Ou chega assim A dizer Amém Amém